Nós vamos falar aqui agora, algo que parece não ser importante, mas quando a gente pensa no comércio da cidade, a gente pensa nos desdobramentos que isso pode ter, fica algo bastante grande. Vamos lá. Os vereadores estão debatendo um novo feriado para a cidade. Ele seria no dia 20 de novembro, seria dia da consciência negra. O projeto é da vereadora professora Ana Lúcia, vai precisar de aprovação na Câmara dos Vereadores, está tramitando lá. Ele foi aprovado pela Comissão de Finanças, que é presidida pelo vereador Anivaldo Bares. Maringá conta até agora com dois feriados municipais. Aniversário da cidade, que seria no 10 de maio e normalmente é transferido, esse ano foi transferido para o dia 8, e o da padroeira do município, que é no dia 15 de agosto e esse ano será numa terça-feira, a padroeira Nossa Senhora da Glória. Vamos lá. O mesmo projeto já foi colocado em pauta, na verdade, para discussão, em 2018, pelo vereador Carlos Mariussi. Ele não chegou a ser apreciado e nem votado em plenário. O dia da consciência negra, 20 de novembro, já é celebrado aí em centenas de cidades brasileiras, onde as leis foram aprovadas estadualmente e também nos municípios, porque existe já uma situação do dia ser lembrado nacionalmente. Mas, feriado, os municípios é que têm que aprovar. Essa discussão é uma discussão bastante interessante, que, Rafael, vou começar com você, porque se eu parar para pensar que a gente está numa retomada econômica, se eu parar para pensar que não está nada fácil, as coisas estão difíceis, cabe mais um feriado? Olha, ordem e progresso é o que diz a nossa bandeira, né? Deve existir a ordem e o progresso, e o progresso é através de trabalho, trabalho e que todos trabalhem, né? Então, assim, mais um dia de feriado é complicado, sim, é óbvio. Aquele seletista que está lá, né, que acaba ganhando uma folga e isso é importante, é bom. Só que nós temos vários outros feriados no país todo, no ano todo, que dá folga. Agora aqui, nós tivemos uma sequência, mais ou menos umas quatro semanas ali, que toda semana tivemos feriados. Então, assim, é muito feriado. Eu acho que pelo objeto em si que se quer instalar, justamente por ter essa consciência do que aquele dia vai representar, vai muito além do que você realmente deixar de colocar ali como um ponto facultativo, enfim. E é interessante a gente ter, sim, essas campanhas de consciência da consciência negra, enfim, toda essa questão debatida, e isso é importante, né? Eu acho que isso é válido. Agora, colocar mais um feriado é um pouco desnecessário, né? Eu acho que tem muitos feriados no ano e é preciso trabalhar e força na peruca. Professor Jorge, cabe mais um feriado no nosso calendário? Cabe. Temos 365 dias. Por que que não mais um? Eu não vejo problema do feriado. Quando eu morei algum tempo fora do Brasil, nasci fora do Brasil também, e você vê qual é o sentido do feriado. E quando ele cai, quantas pessoas estão calculando para fazer aquela famosa ponte, né? O feriado cai na terça-feira e na segunda dia de trabalho, e aí todo mundo busca uma forma, um jeito, tem a bônus, etc., de poder emendar. E quando você emenda, o trabalhador descansa, o trabalhador recupera suas forças, recupera seu ânimo. Esses dias agora, Maringá teve uma das poucas cidades do Brasil, talvez a única, que teve dois feriados em uma segunda-feira, em duas semanas consecutivas. Foi o dia 1º de maio, que deu uma segunda-feira, e depois o dia da cidade, em uma outra segunda. O colega de Curitiba, que conversava comigo, disse, não, mas é na próxima segunda, aqui é feriado. Ah, não, eu vou mudar para Maringá agora. Por quê? Porque justamente tivemos uma semana de quatro dias. Isso acabou com a economia? Não, o Brasil é um país. Se uma cidade como Maringá tem um feriado, o que aporta isso para a região? Nós vamos ir para outros lugares, ou pessoas virão aqui, porque haverá festa. O que ocorre? Então, essa dinâmica dos feriados. Agora, qual é a importância desse dia? Aí que o debate é diferente. Então, nós não podemos confundir dia de feriado com o dia que passa a tratar da questão da consciência negra, o dia do zumbi. Em Maringá tem outra data importante, que é a questão do dia maringaense de combate à homofobia. Uma lei lá de 2010, 8.615. Mais hoje? E essa lei, quando a administração tem que fazer as atuações educacionais, isso não ocorre. Então, temos leis e temos muitas leis, mas me parece que mais um dia de feriado não vejo problema na ordem global onde nós estamos inseridos. Paulo, dos 365 dias que o professor colocou aqui, é interessante colocar que só menos de 250 dias realmente são trabalhados no ano. Então, são 115 dias no final de semana, contando sábado, domingo, contando sábado. Não, só para lembrar, porque todo mundo vai achar, não, 365 dias é muito. São 365 dias, você tira dois trabalhados municipais por ano. Sábado e domingo, as pessoas descansam. Sábado e domingo, as pessoas descansam. Os feriados também, são dez feriados nacionais, fóruns municipais. Então, assim... Supermercado trabalha no domingo, está sendo trabalhado, as pessoas discutindo isso. Sábado e domingo, é uma vez que o professor acabou colocando aqui. Não, não, não. Não, não, não. É só colocar números, né? Deixa o que terminar. Só colocar números. Nada contra, nada contra. Óbvio, nada contra. 365 dias que o professor acabou colocando aqui, 365 dias que o professor colocou aqui, 250 dias úteis que realmente são trabalhados, fora os feriados municipais e, óbvio, estaduais que são instituídos aí por essas leis aí. Então, assim, não dá para dizer... Qual é o feriado estadual? Não dá para dizer, por exemplo, que esses feriados aqui, ai, todo o trabalhador descansou. Beleza, mas na terça-feira a gente está acabado. Essa é a verdade. Acabado com tantos dias de folga. Aí até recuperar, vai na quarta. Quinta, sexta e prova. Já é final de semana. Então, convenhamos, né?